O César Valdir, boa tarde, César, tudo bom? Tudo bom. Você é de onde? Eu sou peruano, eu nasci no Peru, lá... No Peru, a cidade do Peru. Peru é capital do Peru, é Lima. Qual é capital do Peru, é Lima. É capital do Peru, Lima. O Peru é um país grande, um país... como é que é? Bom, o Peru não é muito grande, não, mas é um país que tem uma geografia muito rica, tem diferentes... tem costas, serras, tem a Amazônia, e tem também montanhas, tem os Andes, não é? Ela faz extremo com a Amazônia? Não. É, tem na fronteira... Ela é uma fronteira amazônica também? Isso, tem. Fronteira amazônica, o Peru faz com o Brasil na Amazônia, faz na Amazônia. Não tem mar. Tem mar, tem. Do outro lado. Sim, o Peru tem uma costa, não é? Tem a costa. O mar, que seria o Oceano Pacífico. Ah, o Pacífico. Sim. É o mar frio, não é? É o mar frio, não é? Sim. A extensão dele é pequena, não é tão grande assim. É do tamanho da Amazônia, o país. O tamanho do país é mais ou menos umas três ou quatro vezes o tamanho de São Paulo, mais ou menos. Ah, é. Então é... não é... tudo bem. A gente já tem mais ou menos, é. Muito bem. E lá é rico em quê? O Peru produz o quê? Bom, graças ao mar, ao mar peruano, não é? Eu tenho... já tenho a riqueza de marinha, não é? Que é peixe, muito peixe. Peixe de água fria. Porque tem uma corrente que passa pelas costas do... no Peru, que se chama a corrente do Ninho, não é? E graças a essa corrente, o mar é frio, então tem muito peixe de água fria, assim. Ah, o mar... por isso se chama mar frio. Não, esse daí seria o mar peruano, não é? O que faz parte do Oceano Pacífico. Mas não é só peixe que produz no Peru, não? Não, além do peixe, tem muita produção agrícola, tem muita produção de minérios. Mineiro também. E tem alguns produtos que são... são típicos do meu país, não é? Tem, por exemplo, a batata, tem muita batata, muitas variedades de batata lá. Ah, essa batata doce que a gente consome aqui? Batata doce e a da outra batata, batata comum, tem... É aquela batata que a gente frita, a batatinha frita. Ah, eles produzem bem, não é? Sim, tem muita variedade disso. Dependendo da altura, do lugar... Lá é um país... é um país alto? É o montanhoso? Sim, a montanha mais alta, que eu lembro, tem mais ou menos 400 mil metros de altura. 400 mil metros de altura. É 400... 400 mil... 400 quilômetros de altura? Não. Bora, 4 mil metros. Sim. É 4 quilômetros. Sim. 4 mil metros, é o pico do... Lá, bom, eu conheci um... Tem um lugar que se chama Ticleo, que é um dos lugares mais altos, mas tem um lugar mais alto ainda, que está... Em outro lugar da... Eu sei. Não estou lembrando... Tá certo. E tu te formou lá, ou veste formado no Brasil? Sim, eu fiz... Estudei a universidade, fiz lá... O que é chamado de bacharelado. Que são estudos de universidade de 5 anos, né? Sim. Então foi um bacharelado em física, e foi feito lá em Lima. Foi em Lima mesmo, né? Depois eu vim para aqui para fazer um... Já tem quanto tempo que está no Brasil? Eu tenho uns 13 anos. 13? 13. 3 anos. 13? 13. 13, já? 13, sim. No Brasil. Então não aprendeu a falar português, não? Não, o sotaque eu não perdi, não. O sotaque ficou. O sotaque ficou mesmo, né, rapaz? É muito forte. É muito forte mesmo. São praticamente índios. São os verdadeiros índios. O povo original do Peru são índios. São índios. Todos vocês são descendentes de índios. Como nós somos descendentes de índios, né? Nós aqui no Brasil somos descendentes de índios. Mas bem mais distantes. Vocês são mais perto. Descendentes mesmo mais perto de índios, né? Isso. Mas também teve mistura com os espanhóis, né? Ah, tem os espanhóis invadiram por lá, aquela região. Eles foram invadir lá. É mesmo? Invadiram, levaram ouro. Bom, lá tem muito minério, né? É parte da história, né? Tem muito minério lá. Tem, sim. Aí os caras da Espanha vêm bater lá. Os franceses vão buscar lá. Os espanhóis. Os espanhóis. Ah, tá certo. Muito bem. Uma pequena aula de geografia aqui para todos vocês. Eu sou curioso, eu não conheço nada. Mas eu conheço por perguntar, por ouvir as pessoas falarem, que eu conheço. É lá que está Machu Picchu, né? Aquelas ruínas famosas, que ficaram famosas. As ruínas que estão numa montanha. Ah, sei. É Machu Picchu, né? Ah, é lá, né? É lá no Peru. Lá é famoso. Não, no Peru tem muita coisa bonita no Peru. Tem coisa que chama atenção. O Peru é lindo demais ali. E o pessoal de lá são muito, sei lá, eu acho que o pessoal de lá são muito humilde. São pessoas boas. Pessoa do bem. Peru é uma pessoa do bem. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do que você veio falar aqui para mim. Bota a câmera em cima dele. Vai falar sobre... Como é que é? Vamos falar sobre... Ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais. Isso que eu estou falando aqui, eu estou pegando o microfone aqui. Esse microfone vai através de onda. O microfone sem fim vai através de ondas. Vai para um amplificador, o amplificador amplifica aquela voz e joga na caixa de só. É assim mais ou menos isso ou não? Bom, é mais ou menos o que faz funcionar os aparelhos de tecnologia de hoje em dia, né? Microfones, computadores, TV, smartphones, celulares, né? Toda essa tecnologia é baseada em uma teoria que é chamada a teoria eletromagnética. Que é a teoria que governa os fenômenos elétricos que a gente conhece, né? Por isso que a gente sente aquele choque na tomada, né? É, aquele choque. Isso tem a ver com fenômenos elétricos, né? E também essa teoria governa os fenômenos magnéticos, né? Os imães. Os imães que estão na rádio, né? Nos alto-falantes, né? Sim. O alto-falante é um imã. Isso, lá tem um imã, né? Então, a teoria que governa os fenômenos elétricos, a corrente, tudo isso, né? E os fenômenos magnéticos, os imães. É a chamada teoria do eletromagnetismo. Então, eletro é de eletricidade e magnetismo é de magnetismo mesmo. Certo. Então, é uma fusão, né? Eletricidade e magnetismo virou só uma coisa e foi chamado de eletromagnetismo. Bom, isso foi um avanço que foi obtido muito tempo atrás por um cientista famoso chamado Maxwell. O Aswell. Maxwell. Foi ele que criou. E ele criou, aí começou, viu a onda de rádios, essas coisas de rádio. Então, sim, então, essa teoria do eletromagnetismo, né? São formadas só por quatro equações. Sim. Duas equações que governam os fenômenos elétricos. Sim. Duas, outras duas que governam os fenômenos magnéticos. E são equações. E as soluções, uma das soluções dessas equações, são o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Que são aquelas ondas que viajam de um smartphone até outro smartphone de outra pessoa para nos comunicar, né? Eu sei. Então, essa é a... Essas são as ondas eletromagnéticas, né? De eletromagnéticas. Eu fico impressionado como é que consegue um aparelho que é 220 volts, e lá dentro transforma para... Para a televisão, vai dizer quantos mil volts para a televisão, né? Para poder acender aquele tubo de imagem, aquelas coisas, não sei quantos mil volts que vai transformar, né? Aumenta a potência. E para outras coisas, diminui a potência. Por exemplo, a televisão, essa televisão smart, ela é 12 volts só, que carrega, que funciona, ela é 12 volts. Entra 220 e lá dentro se transforma em 12 volts, que é que funciona ela já. Já é um outro sistema, né? É o negócio... Como é que é isso aí? Como é que explica isso aí? De 220 vai para 12, diminui para 12 volts. É, são... Bom, isso é baseado em transformadores, né? Que utilizam mais bobinas para transformar a voltagem, né? Mas é uma coisa bem básica, já é uma coisa do dia a dia, né? Já é uma coisa mais simples. Sim, uma coisa mais simples. Já é uma coisa mais simples. Muito bem. Hein? O microfone dele... Não, tem outro microfone. Esse microfone foi o que eu fiz agora e eu não sei se está... Vamos, vamos, me dá outro microfone aqui. Então, vamos ver aqui. Esse outro microfone verde bem aí. Tem um microfone verde bem aí. Esse verde aí. Isso. Pronto. Tem... Como é que pode, rapaz? Esse microfone eu fiz dentro da gorinha aqui. Será que... Ah, aqui é complicado demais, porque eu meto um cara desse, disse que tem rádio, e tem nada, aqui está fazendo rádio na... Ah, esse aqui não está funcionando. É nas coxas. É, esse aqui está com problema aqui. Ah, sim. Tem o meu nome, está fazendo nas coxas aqui. A minha raiva que me dá isso aí. Isso, eu digo uma coisa para todos vocês. Dá para escutar alguém, né? A rádio está o quê agora? O microfone dele? Fala um pouquinho. Ah, está para escutar, sim. Dá, ele é porque ele é meio tímido. Ainda agora eu estava te vendo aqui normalmente, dava certo. Só que ia ficar mais difícil para nós conversarmos, viu? Porque ele ia dar um delay e outra coisa. A rádio, a rádio é um negócio impressionante. A rádio, a rádio hoje é a rádio comunitária, a nossa rádio é a rádio comunitária, nome comunitária, não sei por quê, porque ela faz a mesma função das outras emissoras de rádio. Era uma rádio FM, que está nos carros, está em tudo quanto é lugar, ela atinge 12 quilômetros de distância e está aqui. Eu falei para um político amigo meu, dono de um partido, e disse, rapaz, o partido para mim é um comércio, que se fosse um comércio, um armazém. E a mercadoria é os vereadores, é os candidatos a vereadores. Eu estou fazendo um comercial dos vereadores aqui sem ganhar nada, 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 nada. Eu acho que é por isso que a Mirante briga para fazer a transmissão, porque tem o poder de descontar o imposto de renda, quando eles pagam, porque aí o governo paga desconto do imposto de renda. Nós aqui, ficamos nessa situação aqui, fazendo comercial, mostrando os candidatos sem ganhar nada. A rádio vive de trancos e barranco aqui, tomando emprestado no equipamento de um, pedindo de outro, microfone de um, microfone de outro. É assim, mas nós estamos levando da maneira que dá certo. Meu jovem amigo, vamos falar um pouquinho mais da tua função. Você é professor da UEMA-Sul. Sim, eu sou professor da UEMA-Sul. Da UEMA-Sul. Comecei a trabalhar em fevereiro deste ano, antes da pandemia. Antes da pandemia, rapaz, mas que zebra, né? Sim. Mas vocês continuam dando aula normalmente online, né? Ficam dando aula online e está dando certo, né? Está dando certo, sim. É uma forma diferente de dar aula. Eu acho que o ser humano tem que se adaptar, né? É inadaptável. Ele é adaptável. Ele está no calor aqui, monte. Calor aqui de 40 graus, 38 graus. Mas se levar ele lá para lá, ele vai se adaptar. Tem que se adaptar. Ele vai se adaptar tranquilamente. Chega um frio de 10 graus abaixo de zero, ele vai se adaptar. Não tem negócio não. O ser humano se adapta. Muito bem. A tua matéria é? Minha matéria é astrofísica. Eu trabalho na astrofísica. Astrofísica. Sim. Rapaz, Jô, a matéria é muito complicada, né? Eu, bom, aí eu estudo, né? Coisas correlatas a estrelas, especificamente. Estrelas. Sim. E tem diferentes tipos de estrelas, né? Tem umas estrelas chamadas supernovas. Tem o Sol, né? Que é a estrela que todo mundo conhece, né? A estrela mais conhecida é o Sol, né? É o Sol. É a que dá energia para a Terra, né? É. É o Sol que aquece a Terra. Sim. Tem outros tipos de estrelas também, né? Deus foi tão perfeito que ele colocou a Terra numa distância milímetro também descalculada. Porque se botasse dois centímetros mais perto do Sol, ia esquentar. Se botasse mais a distância, ia esfriar demais. E ele botou no comprimento certo. Você acredita no Deus criador dos céus da Terra? É, eu acredito, sim, que existe um Deus. Que existe um Deus, né? Que existe um Deus que, de alguma forma, governa as coisas, né? É. Só que é bem difícil explicar como que ele governa, né? Mas eu acredito, sim, num Deus. Acredito. Muito bem. O Sol, o Sol está lá. O Sol é parado. Sim. Bom, o Sol é um tipo de estrela, né? E o Sol tem uma vida, né? Tem um ciclo de vida, né? Ele se formou. Ele começou a queimar combustível. Ele foi formado por hidrogênio, por hélio. E esse hidrogênio e esse hélio, né? Que são gases, né? Que a gente conhece, né? Eles se fundem. Eles queimam. E essa luz que estamos vendo, que é vendo o Sol, é produto dessa queima, desse combustível, de hidrogênio e hélio. Só que isso vai acontecer por muito tempo, né? Mas, em algum momento, esse combustível vai se esgotar e o Sol vai começar a morrer. Mais ou menos, ele vai terminar morrendo e ele vai terminar formando um outro objeto que é chamado de aná branca. Uma estrela aná branca. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso é questão de tempo. Outra coisa. Ele é sólido? O Sol é sólido ou é só gases queimando? É só gases. É só gases queimando. Não é que nem a Lua que é papável, né? A Lua você pegou pedra, aquele negócio todo. Lá o Sol não. É só gases. Só gases queimando. Queimando, sim. Então, agora vai acabar aquele gás. Agora, existem outras estrelas muito maiores que o Sol, né? Dez vezes maiores que o Sol. Cem vezes maiores que o Sol. Cem vezes maiores que o Sol. Sim. E tem outras muito maiores ainda, né? Só que elas morrem de outra forma, né? Como são muito grandes, elas morrem de outra forma. E elas explodem. Elas explodem. E isso é chamado de supernova. De explosão supernova. O que acontece depois daquela explosão, é que... Elas deixam numa lembrança. É. Que seria o caroço daquela estrela que explodiu, né? Elas deixam numa lembrancinha. Eu vivi, né? É. E aqui está minha lembrancinha, né? Então, depois daquela explosão, fica uma lembrança que o caroço da estrela, é como se fosse o abacate, né? Ele tem uma... É, tem. Tem o caroço dentro. Tem a massa, tem o abacate. É, da mesma forma fica um carocinho da estrela. Só que esse carocinho é pequeno, é da... É mais ou menos o tamanho de duas vezes a cidade de Imperatriz. Só que a gravidade, a força gravitacional, desse carocinho é muito grande. É muito, muito grande. E se alguém ficar perto dele, ele vai... Essa pessoa vai ser sugada e destruída, átomo por átomo. Entendi. Por exemplo, a gravidade aqui, né? Nós vemos caer as coisas, né? Eu sei. Nesse carocinho, a gravidade seria muito forte. Muito, muito forte. O nosso satélite, ele está a 600 quilômetros de altura. O nosso satélite está aqui na linha do Equador, a 600 quilômetros de altura. Lá não tem gravidade, ela é parada. O satélite? Ah, sim. O satélite é parado. Ele está em cima da linha do Equador, não é isso? Ah, sim. Os satélites, eles têm... Sim, tem gravidade, sim. Ele está... Mas ele está parado. Ele tem... Ele... Ele circula junto com a Terra? O que acontece... Como é que está o áudio lá? Diga. O que acontece é que os satélites, eles estão seguindo uma trajetória. Só que como eles estão muito longe, a força gravitacional não é o suficiente forte para fazer eles tocar chão aqui na Terra. Ele não desce, ele não desce. Ele está andando voltas, não é? Ele não desce. Ele não tem motor para ficar rodando com ele lá. Existe um sistema lá. Por exemplo, o transmissor de televisão que manda do Rio de Janeiro, manda de São Paulo, manda para lá, que são os satélites que tem lá. Ele só tem 20... A potência dele é de 20. Aqui são cada transmissor que tem aqui na televisão. Miguel Emirante, a CRC, que eu ainda continuo chamando de CRC, um dia da televisão da raiva, voltar para o nome original, CRC, que chama TVI. São 2 mil watts para mandar para o redor de 50 quilômetros. Mas lá são 20 watts que jogam toda a imagem de lá para cá. É só 20 watts, porque ele cobre. Ele está cobrindo como se fosse um guarda-chuva. E aqui a potência tem que ser maior para poder jogar uma distância de 50 quilômetros. E lá não. Eles estão jogando lá de cima, para baixo é 20 watts. E esse transmissor fica parado, parado, rodando com a gravidade da Lua, não é isso? Da Terra. Ele fica dando voltas aí. Ela fica rodando junto com a Terra, roda para um lado, ela roda para o outro. Como é que é esse negócio? Bom, eu não sei se... Bom, dá para explicar isso de uma forma mais interessante. Quando você pega uma pedra, e você joga ela, ela vai terminar caindo. Vai terminar caindo. Ela passa, faz o circo e cai. Se você joga ela mais forte, ela vai cair um pouquinho mais para lá. Se você pega um canhão e você lança aquela pedra com um canhão, ela vai terminar bem longe. Se você tivesse um canhão bem potente, ele conseguiria em algum momento lançar isso e isso nunca tocaria a chão. Isso começaria a dar voltas na Terra. É mais ou menos o que acontece com os satélites. Eles são... Mas eles não tocariam na Terra por causa da gravidade. É a gravidade e faz eles ir dando voltas assim em torno da Terra. É a gravidade mesmo. É a gravidade em torno da Terra que eles ficam dando a volta. Eles não têm motor. Muito bem. Olha, eu não sei se você está fugindo da tua aula aqui, porque eu... Nossa, está tudo... Está indo bem? Estamos indo bem? Estamos? Olha, você que está ouvindo aqui, nós estamos falando aqui da semana... Sim, sim, sim. Entre cada uma. 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Possibilidade da inteligência artificial. Esse ano foi um negócio muito bonito. Foi um patrocínio do governo federal que está patrocinando. A Uemassu está fazendo esse trabalho muito bonito que eles estão fazendo. Que pela primeira vez, vocês que estão na rádio agora ouvindo, a explicação é que a Uemassu não está parada. A Uemassu, para mim, vai ser uma das melhores universidades que nós temos no Maranhão. Vai ser aqui a Uemassu, que está sendo construída aqui daqui a seis quilômetros. em frente ao sítio que eu tenho aqui na Vila Vitória. É um espetáculo de construção que está acontecendo lá, onde vai receber alunos de 22 cidades do Maranhão do Sul. Então, 22 cidades do Maranhão do Sul vão estudar aqui. Lá vai ter cursos, vários tipos de cursos. Você vai se formar. Os filhos daqueles fazendeiros que ficam lá no Amarante, no Grajaú, para aquela região, todos vêm se formar aqui. vão morar aqui em Imperatriz e estudar na Uemassu. Você entendeu? Então, está aí uma faculdade. Eu só tirei o chapéu para o governador, o Flávio Dino, foi a criação dele, transformar a ideia das pessoas, transformar a Uema em Uemassu. É para atingir o sul do Maranhão. Então, conseguiram trazer isso aqui. É muito bom, é importante. E eu só quero dizer que a Uema, a Uemassu, não está parada. Ela continua dando aula normalmente. E a Semana da Ciência, ela não ficou parada. Ficou mostrando para vocês, está acontecendo lá no Calçadão, está acontecendo na Beira Rio. E eles estão mostrando, estão andando nas universidades, estão andando nos colégios, fazendo trabalho de amostra de ciência. E você é professor e está aqui. Agora, uma pergunta. É uma pergunta para um... Caramba, que ele é leigo. Sou leigo. Não sentei em uma sala de aula que tivesse essa matéria. Eu fiz ciência, estudei ciência, estudei biologia, não estudei biologia. Naquele tempo, existia a OSPB, que era mais importante para nós, era a OSPB, do que as outras histórias. História, geografia, matemática, inglês, francês, tudo isso nós estudamos. Muito bem. Eu fico encabulado como é que está a nuvem lá em cima, cheia de água. Elas estão cheias de água. E um vento é tão forte que bate uma na outra, que faz a... Por que a água com a água explode? Dá aquele som de trovão e sai o relâmpago. O que é que é isso? Bom, tem cientistas que se dedicam a explicar essas coisas, mas eu vou lembrar um pouquinho disso. Bom, tem diferentes processos que acontecem para a formação de carga elétrica nas nuvens. O que acontece nas nuvens é que elas se polarizam. tem uma parte da nuvem que começa a ficar com carga elétrica negativa e tem uma outra carga da nuvem que começa a ficar com carga... Carga positiva. A terra não é que é positiva, o raio não sai da terra, não? Também. Os raios saem da terra. Também, também. Então, tem raios que vão de nuvem a nuvem, tem raios que vão de nuvem a terra. É. Então, são diferentes mecanismos, né? Mas, tem nuvens também que elas podem ficar com uma carga elétrica positiva, né? Muita carga positiva. Positiva. E a terra é um mar de elétrons negativos, né? Ah, entendi. Então, isso vai aumentar e a nuvem começa a ficar com mais carga elétrica, né? Em algum momento, o ar que está aqui, né? Devido a esse campo elétrico entre a nuvem e a terra, esse ar começa a ficar condutor. Tem um ponto de transição para que aconteça isso. Quando o ar fica condutor é que se forma o raio. Ah, quando o ar... Quando o ar... se materializa em energia, no caso. O ar começa a ter propriedades de condutividade elétrica. Inicialmente não tinha, né? Porque o campo elétrico entre a nuvem e a terra não era muito forte, né? Mas o campo elétrico força isso a acontecer. Por que que quando cai, cai naqueles árvores, aquele curisco, que eles chamam de curisco, cai em forma de pedra? Que pedra é aquela? Como é que é? Muita gente já pegou as pedras de curisco, que é raio que cai, se transforma em pedra. É uma pedra que cai, racha, racha. Ah, os meteoritos. Aquilo é meteorito que vem junto com a... Não, os meteoritos são corpos que... que são... Alguns são pequenos, alguns são grandes, né? É, são pequenos. Eles ficam lá no espaço, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi destruída e aí ficaram pedaços de rochas, assim, né? Lá no espaço, né? E como a terra fica viajando no espaço, no entorno, do sol, né? Às vezes a terra encontra esses... esses meteoritos, né? E eles caem na terra, né? Eles quebram, quebram de acordo com a gravidade. Quando eles caem, eles têm atrito com a atmosfera, aí eles... aí eles têm aquele fogo saindo, né? Mas é pelo atrito com a atmosfera. Aí depois eles caem na terra, né? Alguns caem, outros se... outros se desfazem na atmosfera, né? É porque quando, no caso do raio, quando o raio chega mesmo aqui, que dá aquele trovão raio, ele... onde não tiver para-raio, o raio chega onde tem uma carga de energia ali, onde tiver perda de energia ali, ele vai entrar. Onde tiver um transformador que não tenha um para-raio, ele vai invadir ali, que é a chama. Um chama o outro, o positivo chama o negativo e assim vai. A terra é positiva, né? Sim. A terra é positiva ou é negativa? Tem carga negativa, né? A terra tem carga negativa. É por isso que atrai o raio que é positivo. Sim. Então, todos esses fenômenos de raios, né? São governados pelas leis do eletromagnetismo, né? E isso virou tecnologia que todo esse conhecimento desses fenômenos elétricos e magnéticos viraram uma teoria, mas não ficou na teoria, né? Depois, todo mundo utiliza para construir aparelhos, para construir rádios, construir smartphones. Então, toda essa ciência foi aproveitada para melhorar a vida das pessoas com a tecnologia, né? Mas, então, assim como existem ondas eletromagnéticas, também existem outros tipos de ondas que são chamadas de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais. Vamos parar um pouco dela. Sim. Nós já conhecemos o que é a gravidade, né? Que é aquela coisa que, de alguma forma, puxa tudo para aqui, né? Para a Terra, né? É. Mas tem, assim como existe isso também, também existem ondas de gravidade. assim como existem ondas eletromagnéticas, também existem ondas gravitacionais, que são as ondas formadas pela gravidade, né? Na verdade, muito tempo atrás, teve um cientista bem famoso, né? Ele já morreu, né? mas o nome dele é Albert Einstein. Então, ele fez toda uma teoria sobre a força gravitacional e ele também, ele também disse que poderiam existir ondas gravitacionais. e então, aconteceu, né? Essa, essa, essa descoberta, uns três anos atrás, teve aquela descoberta de ondas gravitacionais, que foi uma coisa que era só teoria, estava sendo procurada, mas não tinha comprovação experimental. E são uns três anos atrás, mais ou menos, né? Aconteceu a descoberta dessas ondas. Sim. E então, o que se espera, né? Com essa descoberta, é que algum dia, toda essa tecnologia que foi utilizada para detectar essas ondas, seja aproveitada para construir aparelhos, sensores, e algumas outras coisas que no futuro vão servir para para o homem, né? Sim. para melhorar a vida do homem. Entendi. É muito importante. Eu conheci um senhor, ele veio aqui para a Imperatriz, eu acho que estava trabalhando na montagem dessa, dessa, dessa fábrica de papel de celulose aí, e ele disse que para mim, provou para mim, ele é um cara muito inteligente, ele provou para mim que a evolução tecnológica, ela veio depois da bomba atômica. A bomba atômica foi que deu, abriu a mente dos cientistas, abriu a mente das pessoas a começar a estudar sobre a possibilidade de tudo esse desenvolvimento nesse mundo hoje, veio depois da bomba atômica, né? Sim, a bomba atômica é um tipo de bomba que utiliza a fissão nuclear, né? Tem núcleos de átomos que normalmente eles desintegram, naturalmente eles mojen, eles se desintegram, né? Mas, isso pode ser aproveitado para construir bombas atômicas. Bom, a bomba atômica, o motivo de construir a bomba atômica foi o medo da Alemanha vencer a Segunda Guerra Mundial, né? É. Os norte-americanos eles achavam que achavam que a Alemanha estava tentando construir uma bomba atômica também. Então, na verdade, isso iniciou com uma briga de cientistas, né? Lá na Alemanha tinha uns cientistas, um cientista famoso chamado Heisenberg, e ele tinha entendido como seria possível construir uma bomba atômica. Era um físico, né? E nos Estados Unidos também tinha outro cientista. Sim, o nome dele é Oppenheimer, ele também estava entendendo como pode ser construída uma bomba. Então, começou uma briga de cientistas, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos. Estados Unidos e na Alemanha. Aí eles ficaram com medo de a Alemanha ganhar eles, né? O que eles fizeram foi juntar um monte de cientistas físicos, né? E eles terminaram construindo a bomba atômica, né? Que depois foi jogada lá no Hiroshima e em Nagasaki, né? No Japão, matando um monte pedrificando. Queimaram. Eles queimaram nas pessoas, vaporizando. O efeito da bomba fazia pedrificar as pessoas que estavam mais próximas. Parece que foi pedrificar. Não, eles queimaram. Fazia queimar. Vaporizaram. É, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que é? Deixa eu ver a pergunta aqui. Peraí, tu fugiu agora em aqui essa pergunta. Tá bom, deixa eu falar um pouco. Essa pergunta é muito importante. Fugiu aqui. Doido para não fugir essa pergunta. O homem foi à Lua? Bom, eu acho que sim. Tem possibilidade? Sim, cientificamente é possível. É possível. Então, o homem foi à Lua. A briga entre os Estados Unidos e a Alemanha era mais para a União Soviética que era a Alemanha era quem chegava primeiro na Lua. Bom, tinha... Eu acho que tinha uma motivação militar, né? Porque quem governa o espaço não é perto da Terra, na Lua. Quem chegasse primeiro e colocasse a bandeira era o dono. Mas também pode ir desde lá em cima lançar algum misil. Tem motivação militar também, né? Mas é... A resposta é se é possível ir na Lua, né? É a mecânica da construção de um foguete, como que ele funciona. Tudo isso é bem entendido. Então, é difícil, difícil de... É difícil ir, mas não é impossível, né? Então, eu acho que terminou acontecendo isso, né? Terminou acontecendo em 69, em 59, em 69. Os homens foram... Diga, bora. Rapaz, por que que esse microfone não está funcionando? Você tem que ter que alguma coisa que está errada aqui, peraí. Está funcionando muito bem. Ah, está aí baixo, né? O canal dele não está baixo, não? Vem aí. Vem aí, meu filho. Vem aí, o Jair de Souza. Pergunta aí. Vamos lá, vê se o microfone está... Vem aí se o microfone dela não está baixo, rapaz. É o microfone do sem fio. É a mesma de sem fio. Vamos lá. Diga aí, faz a pergunta aí. É um telespectador aqui da rádio, o nome dele é Regis Vates. Regis Vates. Ele diz que a lua é oca atrás. É verdade? Será? E é porque o Regis Vates não foi uma maconha, né, rapaz? O cara não foi uma maconha, ele disse que vê a lua oca, vê a lua se mexendo, vê os cabas jogando bola na lua, e ele não dá para entender. Ele faz essa pergunta, tem oportunidade de eu ser oca? Parece, queridos, ouviram um eco, uma pancada que quando alguma coisa caiu lá, um dos foguetes, tem esse áudio gravado, que descobriu depois de muito tempo que houve um eco. Já tinha pancado aquele eco. Então, eles estão estudando sobre esse áudio, Então, estão dizendo que a lua é oca por esse motivo. A gente só vê a parte da frente, a gente não vê a parte de trás, que ela é pregada na atmosfera, por isso que ela não... O que você diz, professor? Diga para nós aí, professor. Isso de... Isso de... Nós só ver uma parte da... a cara da lua, sempre, tem a ver com a rotação da lua e com a rotação da terra. Então, acontece que... a rotação da lua em torno da terra e a rotação da lua em torno do eixo da lua. Isso não sempre acontece, mas terminou acontecendo aqui, com esse sistema da lua terra, e terminou acontecendo que de alguma forma sincronizada a lua a rotação e sempre fica mostrando a... Sua cara, sua cara. Mas ela está rotando. Só que a gente não percebe que ela está rotando porque ela faz isso de forma sincronizada. Isso é... Isso é para minimizar a energia do sistema. Dessa forma, o sistema tenta minimizar a energia. Bate o microfone um pouco mais. Dessa forma, o sistema tenta minimizar a energia. É como se fosse um atleta, né? Eu sei. O atleta tenta ser mais eficiente e minimizar a energia, né? Então, a lua minimiza a energia do sistema dessa forma. Mas não foi comprovada que a lua é o canal, né? Não, 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 a lua não é oca, não, a terra também, não. Elas têm um núcleo, têm um núcleo sólido, assim. Exatamente, o maior respondeu a pergunta do Regis Matos. Tem uns cabos que fumam uma magua danada e de ver a lua com o cavalo em cima, ver um bocado de coisa, ver ele voando. Pior aquele pessoal que acha que a terra é plana, não é? Que a terra é plana? Ainda tem um pessoal aí que diz que a terra é plana. Que a terra é plana? Sim. É que pode. Não tem... Isso já... Não existe. Não, não existe isso aí, não existe isso. Foi queimada, foi queimada, um cientista, foi morto, porque queria provar que a terra era redonda e alguém lá matou ele. É um negócio assim, foi... Alguém foi... Foi um desses cientistas doidos mesmo daquele tempo lá. Queria provar... Quem? Foi lá na Europa, não, cientista. Foi, foi. Ele foi provar que a terra é redonda. Mata, 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 esse que é doido. A terra é redonda? Não, não existe isso, não. E o cara, naqueles anos atrás, já sabia que a terra era redonda. Meu professor, se ele quiser falar alguma coisa a mais, eu estou tentando entrar aqui com o Diego para ver se o Diego... Deixa eu ver o que o Diego está respondendo aqui para nós. Não respondeu nada aqui, o Diego. Sim. Eu mandei uma mensagem para ele aqui, mas acho que ele não está respondendo, não sei o que foi. Ele está livre, está ocupado também, porque o Diego tem um dos coordenadores dessa grande campanha, dessa festa que ele está fazendo. Opa! Será que dá para... Estão fazendo pergunta, o professor explica como o sol queima sem fogo lá e não possui oxigênio para ter a queima. Pronto, pergunta? Sim, boa pergunta. Muito bem, professor. Assunto está bom. Estão fazendo pergunta, o professor explica como o sol queima, tem fogo lá e não possui oxigênio para ter a queima. Por que é? Sim. Bom, acontece que pode existir combustão sem oxigênio. esse tipo de combustão que existe lá no sol se faz por um processo diferente. Acontece que o sol tem uma gravidade tão forte que o hélio e o hidrogênio eles ficam assim, bem coladinhos, né? como a gravidade é tão forte eles ficam pressionados um contra o outro e, bom, eles começam a ter atrito entre eles, né? Tem atrito, tem atrito. Então, a gravidade pressiona eles e além disso tem atrito entre eles. em algum momento eles vão começar a ter uma temperatura muito alta e e depois vai começar a acontecer a a fusão porque é um processo de fusão termonuclear o processo de fusão de hidrogênio e hélio, né? Eu sei. Então, esse é um processo diferente que não precisa de oxigênio. Não precisa? Ah, lá não precisa de oxigênio para fazer essa queima. Não precisa de oxigênio. Mas tem outra pergunta aqui tem outra pergunta aqui vamos ver aqui como é que vai estar aqui tem outra pergunta boa, legal aqui. O que aconteceria com o nosso planeta se as ondas gravitacionais simplesmente acabassem? Se a de repente acabassem as ondas gravitacionais o que que aconteceria com o nosso planeta? Se acabasse a Terra aqui as ondas gravitacionais acabou a gravidade acabou a gravidade o que que ia acontecer com a nossa Terra? Acho que ele quis fazer essa pergunta, né? O que aconteceria se a gravidade deixasse de existir, né? Uma uma Ou a Terra ou outros planetas se a gravidade outros planetas no caso se outros planetas acabassem as gravidades como é que fica? Porque fica rodando também os planetas, né? E de repente acaba a gravidade não existe mais gravidade como é que fica? Mas se não existisse a gravidade tudo começaria a flutuar né? Essa cadeira que está aqui do lado ela começaria a flutuar e qualquer coisinha né? Vamos imaginar um meteorito que chega de lado o espaço ele bate na Terra a Terra a Terra se desfazeria porque não tem nenhuma força que deixe ela com tudo juntinho aqui aqui está tudo juntinho aqui na Terra graças a gravidade mas se não existisse isso qualquer coisinha que chegasse a bater na Terra faria que ela se desfazia como se fosse farinha eu sei então isso terminaria acontecendo terminaria acontecendo isso aí muito bem como a área como a área a área dele pode contribuir com o desenvolvimento da inteligência como é que a sua área a sua matéria pode contribuir com o desenvolvimento da inteligência artificial a sua matéria a matéria que você dá aula como contribuiria para a inteligência artificial sim essa pergunta também é boa só que acho que termina sendo o contrário a inteligência artificial pode ser aplicada na área da astrofísica porque na astrofísica o que se faz é observar os fenômenos observar as estrelas as explosões observar as galáxias e tudo isso vira tudo isso vira dados você vai coletando dados coleta dados de observações e vira um monte de dados de observações e isso de inteligência artificial de processamento de dados de aprender dos dados pode ser aplicado todo esse conjunto de dados de observações então a inteligência artificial pode ser aplicada na astrofísica na astrofísica a inteligência artificial muito bem outra curiosidade esse imã esse imã que é encontrado na terra imã é encontrado na terra o imã aquele que está no rádio imã que está no rádio é que você pega dois imã e não se juntam né você pega um imã e não se juntam bom é difícil encontrar um imã natural na terra é que o que eu sei que foram encontrados alguns numa cidade lá na Europa mas um imã pode ser construído você pode pegar ferro poeira de ferro você pode juntar tudo isso né o imã o imã é feito ele não é achado nem o minério não os imãs de agora são feitos até eu conheço um laboratório onde é feito isso né é como se fosse você fosse cozinhar um bolo então você pega todos os ingredientes pega o metal o ferro né e você cozinha isso né e ele fica bem durinho mas o ferro está tudo assim feito uma massa assim durinho aí você coloca ele depois em um campo magnético bem forte né isso é esses campos magnéticos bem fortes podem ser construídos com bobinas grandes cabos de cabos de fios de corrente enrolados assim você faz passar corrente por esses fios e lá no eixo dentro da bobina se forma um campo magnético porque está circulando corrente você pode controlar isso e fazer que o campo magnético seja muito forte né e você pode colocar aquele aquele feijo né aquele que você fabricou é que você misturou colocou no fogo coloca lá dentro e aí o campo magnético força todos os dipolos magnéticos do ferro a se orientar numa direção e isso termina sendo um um imão permanente né ele vira um imão aquela 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 onda magnética de força vai entrar naquele material que foi feito que foi cozido e transforma em imã sim mais ou menos isso o campo magnético é um campo magnético que é formado com fio vários fios grande vários fios tá lá no vinho aí pronto enrolou ali depois que liga a energia ali ele forma um campo magnético ali dentro é isso que faz rodar o motor do caso bom esse campo magnético que construído ele força aquele imãzinho né a virar um imã também é agora no motor dos autos dos autos elétricos elétricos é sim também tem um motor por indução magnética é um é um fenômeno que eu estou dando disciplina para um pessoal da da matemática né física geral 2 e eles estão eles viram o que seria o fenômeno de indução magnética então é mas basicamente aproveitar os campos magnéticos para produzir movimento né e isso é o princípio de funcionamento é o ventilador ventilador é um imã é um imã é um imã que tem uma parte de imã né e tem a corrente aquela aquela corrente magnética na hora que você liga ali ele roda para um lado sim roda para um lado né e faz rodar o sim aqui a bobina né que fica dentro o negócio é tá começando a entender tô começando a entender agora já tô velhinho pra isso né não não a mente da gente é muito o nosso HD cabe muita coisa né sim muita coisa o HD da nossa mente muito bem deixa eu fazer outra pergunta aqui deixa eu ver aqui se existe alguma coisa tipo tecnologia para aproveitamento para aproveitarmos as horas gravitacionais para gerar energia pergunta existe algum tipo de tecnologia para aproveitarmos as honras é honras gravitacionais para gerar energia se antes de responder a pergunta dele ou dela né que também pode ser mulher né então eu gostaria de explicar um pouquinho melhor o que é uma onda gravitacional certo para todos nós para todas as pessoas é é é conhecido que existe espaço aquele espaço que está aqui onde colocamos as coisas né se temos uma cadeira aqui do lado né essa cadeira está ocupando um espaço é se e precisamos de mais espaço para colocar mais cadeiras tá é acontece que foi descoberto por Albert Einstein um cientista alemão né que o espaço ele ele pode se esticar ele pode se esticar ou pode se curvar se se tem algum tipo de corpo por perto então é aqui essa cadeira está ocupando espaço né certo se tiramos essa cadeira tem um espaço que ele estava ocupando né é só que ele descobriu que se você coloca a cadeira nesse espaço esse espaço agora é distorcido por causa da cadeira é uma coisa assim muito louca né mas acontece já está comprovado experimentalmente porque isso termina tendo implicações na órbita do planeta mercurio em torno do sol então ele demonstrou que o espaço pode se esticar pode ser curvado por corpos mas mas essa distorção pode ficar assim a cadeira você colocou a cadeira e o espaço fica distorcido aí ele fica aí paradinho distorcido mas ele fica dessa forma só que não podemos ver esse efeito porque a cadeira tem pouca massa a massa da cadeira é muito pequena então para que um corpo produza uma distorção muito forte no espaço e também no tempo tem que ter muita massa tem que ser igual que o sol e o que acontece é que tudo que era explicado antes por com conceitos de força antes se achava que o sol exercia uma força nos planetas para girar Albert Einstein explica isso de outra forma ele diz que o sol distorce o espaço em torno dele e que por causa dessa distorção do espaço os planetas começam a caminhar nessa distorção os planetas giram em torno do sol porque o espaço em torno do sol ficou distorcido Einstein explica isso de outra forma mas a história não fica ali porque Einstein descobriu as equações que explicam tudo isso mas depois de um tempo depois de um tempo ele também descobriu que existem as ondas gravitacionais então ele descobriu que se o sol se mexesse por exemplo se o sol se mexe muito muito forte ele acelera para aqui para cá para aqui para cá ele pode produzir vibrações no espaço isso seria nas ondas gravitacionais só que para que aconteçam vibrações no espaço e também no tempo porque isso também produz distorções no tempo se precisa que muita massa acelere muito acelere muito muita massa acelerando eu sei e na terra você não pode ter um laboratório produzindo alguma massa muito grande e se acelerando entendi isso produz uma onda gravitacional mas isso não pode ser feito na terra entendi o ser humano não pode produzir ondas gravitacionais mas o ser humano se pode detectar ondas gravitacionais muito bem entendi a terra são 70% de água ela gira a terra está girando as ondas do mar por que que dá as ondas do mar porque ela gira normal ela não gira com um supetão assim não de uma vez não ela gira normal por que as ondas do mar uma onda isso sai um pouquinho do que eu conheço mas o que eu conheço sobre ondas do mar uma onda do mar qualquer perturbação o vento vamos supor o mar está quietinho o estado natural dele é ficar quietinho mas vamos supor que tenha um vento um furacão aí o vento vem e vai batendo aí ele bate no mar na água e ele vai produzir uma 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 certa onda uma certa onda que vai ser só aí exatamente só que a força gravitacional vai atuar naquela naquela onda que está elevada e vai fazer ela baixar isso pela força gravitacional quando ela baixa essa energia que a gente chama energia potencial gravitacional essa energia potencial gravitacional ela é transferida como energias de movimento energia cinética para a região em torno daquela onda que se tinha formado eu sei então aquela região que está aí pertinho ela começa a se mexer também a subir e descer isso vai se propagando eu sei isso é então as ondas do mar são por causa da força gravitacional por causa da força gravitacional e da perturbação está certo augusto prepara a musiquinha para nós aí augusto para a gente ver se aqui os nossos telespectadores ou os nossos ouvintes eu queria avisar para o meu amigo Diego o nosso pessoal que estão assistindo o programa agora que queria assistir pelo facebook o meu facebook ele é perseguido quero que não queira eu sou um cara meio gosto de meio polêmico e o meu facebook foi bloqueado por 48 72 horas já hoje já entrou me avisou que falta duas falta duas horas para 24 horas 48 horas para poder voltar ao normal o facebook mas hoje estamos transmitindo pelo outro facebook que é Hernando Timóteo facebook é Hernando com é Hernando Timóteo nós estamos transmitindo e estamos gravando todo esse programa que ele vai para o youtube também daqui a pouco ele vai terminar o programa a gente vai colocar no youtube você pode encontrar no youtube na página tv essa e fm no youtube tv essa e fm você vai encontrar tudo isso aí toda essa gravação do nosso programa você vai encontrar lá no youtube volta a musiquinha para nós enquanto nós vamos nos preparar